Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar um curso na Hotmart. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Hotmart. Vou fazer isso é bem simples, eu já estou aqui em hotmart.com e depois de você já ter uma conta criada, basta vir no lado da direita, em cima na opção de entrar e gerenciar meus negócios e aí você vai entrar com seu e-mail e senha. Então depois de você entrar, será aberto o dashboard aqui da Hotmart. De cara você pode ver que ele já vai mostrar uma opção o que você quer vender e que você já consegue cadastrar o seu produto para a venda. Eu vou dar um outro caminho também, que é vir no lado esquerdo, no menu lateral, no ícone de caixinha. Ao colocar o mouse em cima vai abrir o menu de produtos e você pode ver na opção de meus produtos. Na página de meus produtos será listado todos os produtos que você tenha adicionado aqui na Hotmart. E para adicionar um novo, basta vir no lado da direita e clicar no botão mais criar produto. Será então aberto a página do que nós iremos vender. E aqui tem várias opções com DAD, curso online, Asnatura, e-book, evento online e várias outras abaixo. Porém, nós vamos querer então criar um curso para vender um curso. Então vamos na opção curso online, vamos clicar. E aqui ele vai pedir então a configuração do curso. A primeira coisa são as informações básicas, o nome do curso. Então coloque um nome que chame a atenção a seus compradores. Você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar apenas como curso, host to be de exemplo. Em seguida vai ter a descrição. Então fale do que se trata do seu produto e o que ele for essa de forma clara e objetiva. Aqui você pode fazer um texto bem grande falando sobre o seu produto, o que você vai vender, o que você vai oferecer, quais são as aulas que vão ter nesse curso, os modos e tudo mais. E aqui o mínimo é 200 caracteres e o máximo é 2.000 caracteres. Eu vou colocar apenas uma descrição de exemplo, mas recomendo você criar uma descrição mais complexa falando mais do curso que você vai vender. Em seguida tem idioma do curso. Então você pode selecionar o idioma que vai ser o seu curso. Tem um português e principal país de venda, Brasil. Agora abaixo vai ter imagem do seu produto. Aqui ele vai ser a miniatura do seu produto. E você pode colocar uma miniatura que chame a atenção, uma miniatura sua, o nome do seu curso em formato de imagem. Ou seja, uma logo, uma imagem que defina o seu curso. Então eu selecionei aqui uma imagem apenas de exemplo do host to be. E as dimensões recomendadas são 600 por 600 pixels. Agora abaixo categoria do produto, você pode selecionar a categoria referente ao produto, o curso que você vai fazer. Então tem saúde, finanças, relacionamento, negócios, idiomas, direito, literatura, tem vários. E eu vou escolher a opção aqui empreendedorismo digital apenas de exemplo. Feito isso, podemos vir no lado da direita e clicar no botão próximo. Agora abrirá a página de precificação. Então nós vamos clicar para selecionar a moeda. E aqui vai ser a moeda que vai ser vendida. O produto será então real brasileiro. Ele pede prazo para solicitação de reembolso. E você pode escolher se quer oferecer reembolso de 7 a 30 dias. Então aqui está as opções. E esse é o tempo que a pessoa pode se arrepender de ter comprado o seu produto. E pedir o reembolso e receber total valor sem muito trabalho. E fica o seu critério, você pode oferecer por exemplo 30 dias. Então um mês para a pessoa testar. Ou 7 dias. Abaixo tem a forma de pagamento. E aqui a forma de pagamento você pode decidir se o pagamento vai ser só à vista. Ou seja, a pessoa tem que pagar o valor total. Ou se ele pode ser parcelado com as taxas para o seu cliente. Ou seja, quem vai pagar as taxas dos juros vai ser o seu cliente. Ou parcelado sem pagar as taxas de juros. E aí quem vai pagar a taxa é você. O que eu recomendo é selecionar a opção de parcelado sem taxa. Que você consegue divulgar por exemplo. O seu produto custa 200 reais. E você pode parcelar em até 10 vezes de 20 reais por mês. Fica o seu critério é mais fácil de vender. Às vezes você pode aumentar o valor do seu produto. E colocar sem taxa de juros. Do que botar um valor menor e colocar a taxa. Assim você vai vender muito mais parcelando sem juros. Então eu selecionei então parcelado sem taxas para o seu cliente. E abaixo ele vai pedir o valor. Você pode colocar o valor que desejar. Eu vou colocar aqui 200 reais para esse curso. Você pode precificar o curso como você achar melhor. Em seguida temos a opção de plano de parcelamento. Você vai inserir o valor à vista. Que no caso seria os mesmos 200 reais. E escolha o máximo de parcela. Então você pode ir em máximo de parcela. E selecionar de uma até 12 parcelas. Então você pode selecionar o quanto de parcelamento você quer oferecer. E fica o seu critério. E a Hotmart tem um valor mínimo de 10 reais a parcela. Então você, por exemplo, se colocar 50 reais. O produto pode aparecer até no máximo em 5 parcelas. E se for acima de 120 reais. Você pode oferecer em 12. Então eu vou colocar aqui então. Tem 100 em 12 parcelas. E vir no lado da direita. E clicar no botão gerar. E agora ele vai gerar as parcelas. E aqui você pode ver certinho os valores pagos. Quanto você vai ganhar. Tudo mais. Então perfeito. Agora vamos abaixo na opção abertura de carrinho. E aqui pergunta se o seu carrinho terá carrinho aberto permanentemente. Então você pode escolher sim ou não. E isso aqui seria então para caso o seu produto seja sempre vendido. Ou seja, ele vai ser vendido para sempre. Você não tem um prazo para terminar. Então, por exemplo, você pode vender apenas por um mês. E aí que você vai fazer um orçamento e depois vai fechar as inscrições. Se você for fazer isso. Ou seja, não vai ser permanente a venda dele. Você clica não. Então quer dizer que você tem um prazo para vender esse produto. Ou caso você vai vender ele sempre. Ele vai ficar disponível para venda sempre. Você coloca sim. Agora abaixo vai ter o sistema de recuperador automático de vendas. O que é isso? É uma estratégia da Hotmart que se a pessoa tentar parcelar a compra dela do seu curso e não tem o limite. Ou seja, digamos que a pessoa não tem o limite. Esse recuperador vai tentar cobrar apenas uma parcela dessa pessoa. Então vamos dizer, por exemplo, que vai cobrar. Ela parcelou em 10 vezes. Vai cobrar apenas 20 reais do cartão de crédito dela. E todo mês vai continuar cobrando os 20 reais até das 10 parcelas. Porém, a pessoa pode, por exemplo, cancelar o cartão dela no meio termo. E aí você perde o recebimento do cartão. Então aqui você pode ler e saber mais e entender se você quer ativar ou não. Eu vou deixar desativado. Mais abaixo tem a opção do projeto da Hotmart, que é o Hotmart One. E você pode doar um valor para esse projeto. Então se você quiser, você pode ler aqui. Eu vou deixar desativado. E em seguida tem conversão de moedas para venda internacional. Ou seja, se alguém pagar em um cartão de crédito. Que seja, por exemplo, em dólar, vai converter para real. Então vamos deixar ativo. E depois disso, basta vir no lado da direita e clicar no botão próximo. Na página seguinte, vai ser a hora que você vai configurar o conteúdo do seu curso. Ele vai perguntar, você já tem o conteúdo do seu curso? Se a resposta for não, ainda não tem o conteúdo. Ele vai pedir para você adicionar um cronograma de criação do conteúdo. Ou seja, quanto tempo vai levar para ser lançado cada aula? Quais são as datas que você vai lançar? Então você vai adicionar o cronograma em PDF. Ou você pode vir, sim, já tem o conteúdo. E aqui, ao marcar sim, já tem o conteúdo. Agora ele vai. Adicione agora o seu conteúdo. E você já pode inserir o material que tem disponível. Assim que publicar a menos um módulo, volte para concluir as etapas restantes do cadastro. E aqui então, cadastre pelo menos um módulo não gratuito. Informe o autor. Então caso seja você, não se esqueça de se apresentar. E clique em publicar no final. Então a gente vai vir aqui na direita e clicar no botão adicionar conteúdo. Será então aberto outra página aqui da Hotmart. Ele mostra para organizar o seu conteúdo em trilhas. Aí você pode ver como funciona. Eu vou clicar aqui no X. E abrirá agora a página de gerenciador de conteúdo. E o que você vai fazer? Aqui embaixo já dá mais ou menos o guia então criar o primeiro módulo. Criar uma página para expor seu conteúdo e publicar o módulo. Então vamos no lado da direita. Tem um botão escrito criar. Vamos criar. E a partir daí vamos novo módulo. Será aberto então a página de criação de módulo. E aqui então você vai preencher as configurações. Então primeiro o nome do módulo. E você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar como módulo 1 traço introdução. E ele vai abaixo. Então o tipo do módulo. Você pode colocar como módulo principal. Ou seja, é essencial para a pessoa fazer para ela concluir o curso. Módulo adicional. Ou seja, é algo complementar. Mas não obrigatório para a pessoa concluir o curso. Ou módulo adicional pago. Onde você pode oferecer algum conteúdo a mais do seu curso. Porém a pessoa tem que pagar mais do que ela comprou o curso. Para poder ver esse módulo. Então eu vou deixar como módulo principal. Em seguida vai exibição dos módulos. E aqui você consegue customizar a listagem dos módulos. Que seria utilizando o Hotmart Club. Se quiser você pode clicar em saiba mais. Mas não vou entrar em detalhes agora. Mais abaixo tem a opção turmas. E define as quais turmas poderão ter acesso a esse módulo. E aí você deixa padrão. Selecionar todas as turmas. E embaixo tem o módulo gratuito. Então aqui seria disponibilizar o módulo para as pessoas que ainda não compraram o seu curso. Se você marcar. Você vai deixar esse módulo gratuito. Então qualquer pessoa pode ver esse módulo de graça. Isso é bom para você colocar. Então aqui no caso seria a introdução. Então você pode fazer uma aula explicando o que você vai trabalhar. E talvez a primeira aula do seu curso para a pessoa ver como funciona a sua didática. E ficar interessada em comprar o curso. Fica o seu critério. Eu vou deixar desativado. Mas recomendo para o primeiro módulo ser gratuito. E aqui se você colocar gratuito. Você vai ter que criar esse módulo. E mais um para terminar a configuração do seu curso. Então depois de adicionar o módulo. Basta vir no lado da direita e clicar em salvar. Após criar o módulo. Agora vai aparecer aqui para você. Então no meio da página o módulo que você criou. E nesse módulo. Você pode adicionar o conteúdo. E para adicionar o conteúdo. Você vai vir no módulo. Eu estou aqui no módulo 1. Vim no lado da direita e clicar no botão adicionar. E aí você pode adicionar um conteúdo. Uma live ou um quiz. Vamos colocar então como conteúdo. E aqui o conteúdo você pode colocar o nome da página. Que seria então a aula em si. E eu vou colocar aqui como por exemplo. Introdução do curso. Você pode colocar o nome que quiser. Recomendo sempre nomear com aula. E o número da aula para as pessoas poderem saber como estão indo o progresso delas. E aqui você vai ter que subir a mídia de vídeo ou áudio dessa aula. Tem a opção adicionar da área de membros. Se você já tiver configurado. Ou adicionar do dispositivo. Então eu vou selecionar um vídeo aqui. Então selecionei o vídeo do meu computador. Ele vai subir então o vídeo. E vai mostrar então. Depois de processado. A miniatura do vídeo. Como as pessoas vão ver. Mas quando ele vai processando. Nós podemos ir abaixo. E tem a opção de texto. Aqui em texto. Você não é obrigado a preencher. Você pode deixar ele vazio. Mas aqui você pode colocar coisas complementares. Ou apenas um texto. Falando. Aulão. Introdução. Ao curso. Então você só pode colocar o nome do título. Ou você pode colocar mais informações. Mas como é a primeira aula. Eu vou colocar aqui por exemplo. Bem vindo ao curso Hostube. Estamos empolgados. Para tê-lo conosco. Prepares para uma jornada incrível. De aprendizado. E crescimento. E vou colocar aqui então. O Instagram. Arroba Hostube. E suporte. O e-mail. Suporte. Arroba Hostube.com.br Então poucas informações mais simples. E depois de colocar abaixo. Tem a opção de tags. Se você quiser. Você pode adicionar tags. E os alunos vão poder pesquisar. Para achar aulas mais fáceis. Sobre aquele assunto. Então eu vou colocar apenas como introdução. Uma tag aqui de exemplo. Mas você pode colocar as tags que quiser. Por exemplo. A plataforma que você está usando. Do que você está falando. E as pessoas vão poder pesquisar. E achar mais fácil. Agora em seguida. Tem a opção de conteúdo extra. E que os conteúdos são basicamente. Arquivos. Que você pode adicionar. Como material de apoio. Como por exemplo. Um PDF. Uma imagem. Caso você for ensinar alguma coisa. Que tem imagem. Um zip. Para a pessoa usar durante a aula. Com arquivos lá dentro. Então você pode subir. Até 10 arquivos. De 100 megas cada. E em seguida. Você pode colocar uma leitura complementar. Então um link externo. Com conteúdos complementares. Ao da sua aula. Então aqui você pode colocar. Um link de um artigo. Um link do seu site. Para falando alguma coisa. Onde as pessoas vão poder ler mais. E agora tem a opção de configurações. Que é o prazo. Para você liberar essa aula. E você consegue limitar. O tempo. Que a pessoa vai ter acesso. Então você pode. Liberar. Após dias. Então a pessoa vai poder. Digamos que eu coloque. Esse conteúdo. Para liberar. Dois dias. Depois dela comprar. Então ela tem que. Aguardar. Dar dois dias. Para liberar. Depois da data da compra dela. Isso é legal. Para cursos. Onde de fato. Você quer que a pessoa. Teste. Estude. Então você consegue. Bloquear conteúdos. Para que ela coloque. Os anteriores. Em prática. E você pode. Liberar. Por data. Então dependendo. Do que você for fazer. Você consegue. Estipular. Um dia específico. Para liberar. E caso a pessoa. Compre o seu curso. Depois desse dia. Ela já vai ter. Acesso. A aula. Eu no caso. Vou botar. Liberar após. Dias. E vou colocar. Zero. Então ou seja. Vai ser liberado. Na hora. Então eu coloquei. Zero dias. A pessoa vai comprar. E já vai liberar. Essa aula. E você consegue. Também. Adicionar uma duração. Limitada. A esse conteúdo. Então você pode. Colocar. Quantos dias. A pessoa vai ter acesso. E depois. O conteúdo vai ser. Removido. Do painel dela. Então perfeito. São essas configurações. Do conteúdo. E depois de configurarmos. Vamos vir. No lado da direita. E clicar no botão salvar. Depois de salvar. Ele vai aparecer. Sua página foi criado. Aproveite para publicar agora. Aí ele fala. O conteúdo da sua página foi salvo. Ao publicar. Ele ficará disponível. Para os seus. Usuários. Visualizarem. Você pode publicar depois. Ou seja. Você pode configurar. Várias aulas. Uma atrás da outra. E só depois. Publicar tudo. Ou você pode. Publicar agora. E vai ficar disponível. Para quem comprar o curso. E com isso. Então agora. Já apareceu o módulo 1. E a aula 1. E agora. Se você quiser. Você já pode. Adicionar todos os conteúdos. Então você já pode. Parar um tempinho. Para adicionar todos os cursos. No caso. Todas as aulas. Aqui do seu curso. Todos os módulos. Ou você pode. Terminar a configuração. E depois voltar para cá. Eu no caso. Vou adicionar apenas mais um módulo. Aqui de exemplo. Então eu vou adicionar um módulo. Vou colocar. Como módulo 2. E colocar como primeiros passos. As configurações. Eu vou deixar tudo como eu já configurei. E vim do lado da direita. Salvar. Apenas para mostrar para você. Então aqui ficou aparecendo. O módulo 1. Com uma página. Que eu posso vir em exibir. E após exibir. Vai mostrar as aulas dentro. Desse módulo. E vai aparecer os outros módulos aqui. E você consegue. Configurar todas as aulas. Depois de terminar. Essa parte aqui. Pudemos voltar para. A página de configuração. Do conteúdo. Então a gente está aqui no produto. Em conteúdo vamos no lado da direita. E clicar no botão próximo. E aqui vai ter. Página de vendas. Você tem a opção de. Página de vendas na Hotmart. E aqui fala. Você já tem uma página de produto. Na Hotmart Marketplace pronta. Ele fala que criamos uma página de alta performance. Para você. Com base nas informações que você compartilhou. Então vai ser uma página da própria Hotmart. Tem a opção nas extensões. E aqui nas extensões. Basicamente você vai utilizar o sistema. Da Hotmart Pages. Eu recomendo muito. Que você consiga criar uma página de vendas gratuitas. Porém eu vou deixar um outro vídeo. Para fazer exclusivamente isso. E tem a página externa. Você pode criar uma página. Por exemplo. Uma landing page em WordPress. Em alguma outra hospedagem. E apenas aqui. Informar a página de vendas. E a pessoa vai acessar essa página de vendas. Que você criou. E inclusive. Eu tenho cursos completos. E aula completa. Ensinando você criar uma landing page do zero. Com o WordPress. Então basta acessar o canal. Que você vai encontrar esse conteúdo. Mas no caso. Eu vou escolher aqui. Para esse vídeo. Na Hotmart. Para usar o Marketplace da Hotmart mesmo. Feito isso. Vamos ir no lado da direita. E clicar em próximo. Na página seguinte. Vai aparecer a opção de. Informações pessoais. E você pode vir aqui. Confirmar os dados pessoais. Então você pode clicar. E será aberto. A página. Das dados pessoais. Da minha conta. E aqui você vai ter que informar. Os seus dados pessoais. Caso você ainda não tenha feito. No caso. Eu já configurei. Então quando eu criei a conta. Eu já fiz essa configuração. E aqui informa. Já deu tudo certo. Com o envio dos seus dados. Então você não precisa fazer mais nada. Se tiver essa mensagem. Porém se não tiver. Você vai ter que informar. O seu CPF. Ou CNPJ. Se você for vender como empresa. Ou MEI. E informar o seu endereço. E tudo mais. E depois dessas configurações. Tudo certo. Você pode voltar para a página do produto. E só vir no lado da direita. E clicar no botão próximo. E vai vir na parte final. Que é o termos de uso. E que informa. Ao concluir o cadastro. Você confirma. Que leu os termos de uso. E o procedimento do cadastro. Pode levar até 3 dias úteis. Você só pode começar a vender. Após esse período. E com isso. Abaixo você pode colocar uma nota. Caso você queira enviar alguma nota. Sobre o seu cadastro. Você pode colocar aqui algumas informações. Para a equipe da Hotmart verificar. E os pontos principais do termo. São. Você tem que ser o autor desse conteúdo. Ou se você não for o autor. Você tem que ter os direitos de uso e venda desse produto. Vender esse produto exclusivamente na Hotmart. E não realizar promessas de dinheiro rápido. Sucesso em loterias. Ou após. Ou produtos que prometem a cura de problemas de saúde. Então são esses requisitos aqui. Dos termos. Se você concorda. Pode vir na opção. Termo de tratamento de dados pessoais. Vê como funciona. Depois. Vim na opção. Li. Aceito os termos de uso. O termo de tratamento de dados pessoais. Estou ciente da política de privacidade da Hotmart. Marcar a caixinha. E vim no lado da direita. Em próximo. E ele vai falar então. O cadastro do seu produto foi recebido. Estamos processando o seu produto. Essa etapa pode levar até 3 dias úteis. Nesse meio tempo você pode configurar o seu conteúdo. E página de vendas no painel de edição. Então você pode ir para o painel de edição. E aqui vai informar se o cadastro está em andamento. Então você tem que de fato aguardar a equipe da Hotmart verificar o seu produto. Para ver se de fato ele está com todos os requisitos da Hotmart. Ele está qualificado. E não tem nada de errado. Então você tem que aguardar para começar a vender. Mas você pode configurar o programa de afiliados. Pode configurar a aparência da página de pagamentos. Configurar a gestão automática de contato. E até mesmo vir aqui no lado da direita. Acessar a gestão do curso. E voltar para a página de gerenciador de conteúdo. E finalizar a configuração das páginas. Das aulas e módulos do seu curso. Então aqui você vai terminar de cadastrar todas as aulas do seu curso. Então eu recomendo já deixar prontinho. Para depois poder quando for aprovado já começar a vender. E ter diversos alunos nesse seu curso. Então agora você já aprendeu como adicionar um curso aqui dentro da plataforma da Hotmart. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Tchau.